Música Bom gente, boa noite. Primeiramente eu gostaria de agradecer aos colaboradores porque é graças a eles que hoje eu estou aqui recebendo esse prêmio. Foram anos de luta, de estudos, quando a gente abriu a gente não tinha nada, hoje a gente tem uma grande estrutura. Agradeço a todos pela homenagem, pelo prêmio, agradeço ao SEC. Muito obrigada. 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 Obrigada.